Beleza? Começamos? Eu acho que sim. Olá pessoal do Youtube, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui estamos com um vídeo de react. Dessa vez aqui iremos reagir ao Pergunte ao Foxy, parte 1, zoeira ta em dia, ó, que bom que ta em dia, hehehehe. Bom, estamos aqui dessa vez com o Pergunte ao Foxy, que é o meu animatronic favorito, pra quem não sabe, meu animatronic favorito é o Foxy, pra quem não sabe, né? Ah, e não ligam o nome pela minha voz, né, como eu disse no vídeo passado, né, eu fui tomar vacina do Covid e da gripe, então a gente vai ficar protegido. Só que, só que por causa disso, morreu porque teve uma reação e eu acabei meio que passando mal até a noite. Agora de dia eu to melhorando, mas hoje eu acordei e nossa, meu Deus, né? Só que agora, estou aqui melhorando, né, a voz vai ta assim mesmo, eu preciso tomar água, né? Vou tomar, vou tomar agora, antes de iniciar o vídeo, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo, bora. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Beleza, boa, boa. Nevelinkit perguntou, você corre por causa de uma barata? Barata? Eu tenho cara de ter medo de barata? Será? Meu Deus. Meu Deus. Capu e Foque se perguntou, qual foi a sua reação ao ver crianças falecidas no minigame? Pra ser sincero, a minha reação foi, algo de errado não está certo. É, vamos ver, é. Josemic Betcoupe perguntou, o que você acha sobre a teoria do Foque se ser do bem? Número 1, porque eu seria amigo de um guarda suspeito que veio trabalhar aqui. Número 2, odeio pessoas. Caramba. Pedro Norato perguntou, você tem uma tripulação pirata? Tem o cara do Luffy que queria, mas tem coisas que não são feitas pra serem vistas. Ah, é verdade. Toma, vai. Eu fiz o Sonic chorar no banho depois de uma corrida. Nossa. Caramba. Eita, porra. Pronto, já fez. Eu adoro. Parabéns. Como é ser o personagem mais rápido do FNAF 1? Não sei. Hum, é. Olha os brincos de trapo. Caramba. É, isso que eu tô pensando. Não sei. Entendeu. Tá. Bom, o vídeo acabou. Ah, que pena. Espero que tenha gostado do novo quadro do canal. E também queria agradecer ao Espírito Itapo por ter editado esse vídeo. Eu vou reagir a parte 2, tá muito bom. É muito bom, cara. Vou ajudar. Vou ajudar com certeza. Eu acho que eu vou fazer devagar. Até a próxima, piratas. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá. Beleza, nice. Nice. Bora reagir aqui a parte 2, então. Peraí, já voltou. Já voltou. Muito bom, cara. Muito bom. Beleza, voltou aqui. Deixa eu reagir a outra... A parte 2. Bom, vamos lá. Opa, e aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pergunte ao... Eita, peraí, 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 peraí. Falhas técnicas, falhas técnicas. Ah, aqui. Tá falando que tá certinho aqui. Beleza. Peraí, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Opa, e aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pergunte ao Foch. Vamos lá, parte 2. Bora. Bora, bora ver. Vamos ver. Bora. Meu Deus. Não deu? Agora mandou bem. Meu Deus. O que você faz quando não tem ninguém por perto? Ninguém tá. Quem faz? Vamos ver, quem faz? Nossa, isso que é bom. Ah, agora eu não entendi. Engraçado. Essa foi boa. Vim avisar que o vídeo está sendo patrociado por ninguém. Quem? Ah, que merda! Ah, próxima pergunta. Tu acha homem ruim, legal? Homem por trás do ruim? Ih, complicado. Lá vai, homem por trás do ruim. Quem é meu cháper? Vamos ver. Tome, mareco. Ah, sei. Por que o homem por trás do ruim não gosta de crianças? Não sei. É, eu não pergunto. É, isso, é isso. Você é verdadeiramente o Foxy? É, tem vários Foxy aí. Só que não. Porque tem Mengel também. Não! 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 Olha o Goni! Foxy, eu sou amigo do Eduardo, hein, rapaz? O que é que você quer estar, mas não entendo? Não! Não! É, sim, pois, que Eduardo, o que é que você quer... Ok. Que mare. Eu não tenho de... Eu não sei. Não. O que você está na reta? Caramba. Foxy, você tem namorado? Ih, rapaz. Ah, não. Ah, não tem. Olha. Agora eu tenho. Estou zoando. É. Olha quem tem. Meu Deus. Tomou. Foxy não está com uma animatronic seguir o vídeo. Aê, novo visual. Meu Deus. Não quero que você... E, rapaz. Você que passou. Por que você não tem caldo? É. Nossa, triste. Obrigado por verem. Melhor finalização. Meu Deus. Meu Deus. Valeu, valeu. Pô, depois eu vou tentar fazer uma pergunta depois. Depois eu vou tentar aí, cara. Quando eu tiver um tempinho aí, eu também pôr outras perguntas que eu acabei... Tipo assim, pergunte ao Springtrap, pergunte ao Springtrap e outros vídeos, sabe? Eu pretendo até que... É... Colocar uma minha pergunta lá, até pelo menos depois. Mas, bom. Se vocês gostaram do vídeo, dá uma olhada aqui embaixo. Então, falou. E fui. Tá muito bom, Raposo Azueira. Parabéns pelo trabalho. Tá muito bom o vídeo. Parabéns. E muito obrigado pelo vídeo. Fui. E muito obrigado pelo vídeo.